Me encantou, seu sorriso que me conquistou Na minha mente ela entrou, eu gosto quando desce com popô, popô, popô Revolucionou, a forma que essa bandida jogou, sabe nela o que me conquistou É que ela faz manobra fico, popô, popô, popô A forma que essa bandida jogou, sabe nela o que me conquistou É que ela faz manobra fico, popô, popô Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra de bandido Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra de bandido Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra de bandido Eu te apresento a minha Glock de 30 a tiro O fim do garoto a você não me paga Eu sabia que além de puta você tá arrependida Infelizmente me perdeu pra putarela Ah, que saudade, né? Vou te passar a visão Posso garantir um pente mais que isso, não, não, não Ah, que saudade, né? Vou te passar a visão Eu vou puxando, nossa, ela vai jogando, não, não, não Tá com saudade, né? Vou te passar a visão Posso garantir um pente mais que isso, não, não, não Fala que não tá com saudade de mim, ah, você é sempre assim Oi, fala que não tá com saudade de mim, ah, você é sempre assim Pede uma barra na frente dos outros, depois me chorando, tá ligando pra mim Pede uma barra na frente dos outros, depois me chorando, tá ligando pra mim Assiste que tá com saudade do nosso nosso bandido Que é o que eu sou com gostoso, passamos melhores amigos Oi, fala que não tá com saudade de mim, ah, você é sempre assim Pede uma barra na frente dos outros, depois me chorando, tá ligando pra mim Me diz que tá com saudade do nosso nosso bandido Que é o que eu sou com gostoso, passamos melhores amigos Tu me chamar de safada, tá de pote, me interessa PABLO MZ PABLO MZ PABLO MZ PABLO MZ Vem chamar de safada, tá de pote, me interessa Só tu vai me levar pra casa, o rolêzinho na favela Cabelo, cabelo inflatinado, vem me roçando a peça PABLO MZ 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 PABLO PABLO MZ PABLO MZ